Se este é o tempo, então é tempo de louvar. Seja muito bem-vindo a este espaço, na TV Novo Tempo Portugal, onde, semana após semana, nos unimos em louvor através da música. Começamos hoje o programa numa viagem até Cabo Verde, gravado nas lindíssimas dunas da ilha de São Vicente. Carlinda Lopes, Eide da Luz e Núrian Cardoso dão início ao louvor de hoje, com esta lindíssima interpretação do tema Se Meu Povo Orar. Se Meu Povo que tem Meu nome se humilha e orar, se Meu povo se arrepender dos seus caminhos, Então sofirei e os perdoarei, Sararei a terra e suas feridas Eu me levantarei para os defender A fé que leva o meu nome Eu me levantarei para o meu nome Eu me levantarei para o meu nome Senhor, a risos pelos outros irão Por coisas vão Então os ouvirei e os perdoarei Sairei a terra e suas feridas Eu me levantarei para os defender Defenderei o povo que leva o meu nome Então me lembrei das minhas promessas Ouvirei as preces e sairei a terra Ouvirei de novo Ainda neste tempo Como um anjo novo Quem perde o povo é novo Em nome de Jesus Ouvirei de novo O tema foi composto em 2007 Pelo pastor Jorge Duarte Como inoficial da juventude adventista portuguesa desse ano Treze anos depois Evelyn Rodrigues e o Gerson Coelho Voltaram a gravá-la Acompanhados pelo piano de Igor Domingos A atualidade deste tema Neste tempo Leva-nos a refletir na urgência De compartilhar o amor de Cristo E de renovarmos a nossa fé nele Porque Ele está mesmo A chegar Há uma mensagem no teu rosto para o mundo ver Falta tão pouco para ver Jesus descender Recebirás uma casa, um novo hogar Um amanecer Melhor, tu poderás ver Só falta mesmo O renovar da vida aqui Compartilhar O amor que Cristo tem por ti Viveres na esperança Viveres na esperança De um encontro singular Entre amigos lá no lar Vais poder ouvir Jesus dizer Farei tudo novo Dá o teu melhor Para construíres o ideal Confia em Deus Vais ver que Ele é real Não percas tempo É hora de avançar Renovar Renovar tua casa Jesus está mesmo A chegar Renovar tua casa Jesus está mesmo A chegar Renovar tua casa Jesus está mesmo Jesus está mesmo A chegar Em cada dia Deixa Cristo falar-te de amor Ele o refresca Traz alívio e paz No meio da dor Há quem procure Conhecer a realidade Na origem da verdade Vá então dizer ao mundo inteiro Cristo faz tudo novo Dá o teu melhor Para construires o ideal Confia em Deus Faz ver que Ele é real Não percas tempo É hora de avançar Renova a tua casa Jesus está mesmo a chegar Renova a tua casa Jesus está mesmo a chegar Renova a tua casa Jesus está mesmo a chegar Ainda na sequência de Inos Temas Compostos há alguns anos atrás Este próximo tema é bastante conhecido Pelo menos da comunidade adventista portuguesa Foi composto por Gui da Caixão Que também interpreta no próximo vídeo Em 2001 Fala da promessa que Deus nos dá De nos encontrarmos novamente com Jesus E a paz que daí adivém No mundo ao redor Só há solidão Pessoas que sofrem a dor Não veem que Cristo tem a solução Comprada na cruz com amor Jesus oferece em meio à aflição A paz que o mundo não tem Serei vencedor E sei que estarei Com Cristo irei mais além Com Cristo irei mais além Paz em Jesus Senhor do Universo A todos aqueles Que Ele fez com amor Braços abertos Esperando ansiosos Promessas de um Deus Salvador Promessas de um Deus Salvador Promessas de um Deus de amor Promessas de um Deus de amor Promessas de um Deus de amor Paz em Jesus Senhor do Universo A todos aqueles Que Ele fez com amor Braços abertos Esperando ansiosos Promessas de um Deus Salvador Promessas de um Deus Salvador Promessas de um Deus Salvador Braços abertos Esperando ansiosos Promessas de um Deus Salvador Promessas de um Deus Salvador Amém Amém Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Versículos 9 a 11 Lucas escreveu Se quiser pode acompanhar comigo Depois de dizer isto Foi elevado ao céu À vista deles E uma nuvem Encobriu De modo que já não o viram mais Estavam eles a olhar Atentamente para o céu Enquanto ele subia Quando subitamente Apareceram junto deles Dois homens vestidos de branco Que lhes disseram Galileus Porque estão a olhar Parados para o céu Este mesmo Jesus Que do vosso meio Foi elevado ao céu Voltará da mesma maneira Como agora O viram subir Música Se eu pudesse ver Afasto de Deus Aqui Seria bem mais fácil Acreditar No seu amor Se eu pudesse Ouvir A voz de Deus A me chamar Seria bem mais simples Obedecer Sem hesitar Porque tu não Vês a face De Deus Aqui Aprendeste a confiar E a ter fé No seu amor Porque tu não Ouves a sua voz A te chamar Dobraste os joelhos E aprendeste a orar Hoje és mais forte Tua fé na rocha se firmou Por isso canta comigo Meu irmão Irmão Vivemos na esperança Que Jesus virá Para nos buscar Por isso hoje cantamos Esta canção Se eu pudesse ver Se eu pudesse ver O que o amanhã Entrará Sem medo avançaria Sem me perguntar O que será Se eu pudesse ouvir Se eu pudesse ouvir Comigo anjos A cantar Com fé E uma guitarra Seria tão fácil Adorar Porque tu não Vês O que o amanhã Te traz Tu lês A tua Bíblia E nela Encontras Conforto E paz Porque tu não Ouves A voz Dos anjos Lá no céu Não quero estar Sozinho E contigo Canto eu E hoje és Mais forte Tua fé na rocha Se firmou Por isso canta Comigo Meu irmão Meu irmão Vivemos na esperança Que Jesus virá Para nos buscar Por isso hoje cantamos Esta canção Vivemos na esperança Que Jesus virá Para nos buscar Por isso hoje cantamos Esta canção Esta canção Esta canção E chegamos agora Ao momento em que Recordamos histórias Momentos E músicas Do passado No programa de hoje Recuamos até o ano De 1997 Numa viagem Numa viagem até À França À igreja Do Campos Adventista Do Saleve O grupo Aliança Tinha sido formado Há poucos anos E na altura Fez uma digressão Pela Europa Que os levaram Até França Entre outros países Aqui recordamos o tema Composto pelo Pastor Júlio Carlos Ele também Foi o fundador Do grupo E que aqui interpreta O tema Sonho Do meu sonho Eu faço as Tensão Eu desejo De deixar o meu irmão Pelas ruas Os jardins Eu passo De cantais Lampão E começo De falar Com o jovem Com o velho Com a filha Sá julhada Que o olhar Minha surpresa E o bolígio Deixar Ficada Se me É E o voto Tua É 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 Se tu procuras, desses juntos, vamos caminhar. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, meu olhar e o sorriso, eu vou lhes deixar ficar. Se vier, eu vou para o velho, se esvanecer o que sentes no dizer. Nos teus olhos, eu vejo o sol nascer, tem lugar no coração, onde o sérgio vai te nascer, minha fé é triste, eu vou lhe ver. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, meu olhar e o sorriso, eu vou lhes deixar ficar. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, meu olhar e o sorriso, eu vou lhes deixar ficar. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, meu olhar e o sorriso, eu vou lhes deixar ficar. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, meu olhar e o sorriso, eu vou lhes deixar ficar. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, meu olhar e o sorriso, eu vou lhes deixar ficar. Com o jovem ou o velho, com a criança a chorar, Com o jovem ou o sorriso, eu vou lhes deixar. Ouve Israel, meu servo, povo de Jacó, meu escolhido, descendência de Abraão, meu amigo. Eu fui buscar-te aos confins da terra. Chamei-te quando estavas no fim do mundo. Eu disse-te, tu é que és o meu servo. Foi a ti que eu escolhi e nunca te rejeitarei. Não tenhas medo, porque estou contigo. Não te aflijas, porque sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita, vitoriosa. Não temas, sou contigo. Não tenhas medo. Mesmo que ande em vales, que te assombrem, Em teus caminhos, sou tua luz. Eu vou estar, para sempre ao teu lado. Já entreguei, minha vida por ti. A noite vem, ainda estou contigo, Até que o dia possa amanhecer. Souheira, meu Deus. Mesmo que andem em vales Que te assondem Em teus caminhos Sou-te à luz Eu vou estar Para sempre ao teu lado Já entreguei Minha vida por ti A noite vem Ainda estou contigo Até que o dia Possa amanhecer Oh 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 Não temas Só contigo Não tenhas medo Te fortaleço Sou teu Deus O próximo tema que lhe proponho foi composto em 1986 por Gloria e Bill Gaider, inspirada na história de vida do cantor do quarteto Cathedrals, George Yonce. George Yonce passou por uma vida de álcool, drogas e crime antes de se converter e dedicar toda a sua vida ao Ministério da Música. Durante mais de 40 anos percorreu o mundo a cantar do amor de Deus, até que um dia pediu ao seu amigo Bill Gaider para lhe compor uma música sobre a sua própria vida para a poder cantar. Essa música tornou-se num enorme legado porque não só conta a história de George como de muitas outras pessoas, pecadores, salvos pela graça de Deus. Sinners Saved by Grace, aqui na versão portuguesa deste tema, Preciosa Graça, com os 3D Trio. Sinners Saved by Grace, aqui na versão portuguesa deste tema, Preciosa Graça, com os 3D Trio. Sinners Saved by Grace, aqui na versão portuguesa deste tema, Preciosa Graça, com os 3D Trio. Então em mim se apagou o sorriso e a luz no olhar. Preciosa Graça, com os 3D Trio. Em Jesus, a salvação ao pecador. Sobre a cruz, a sua vida entregou em meu lugar. Hoje estou livre, hoje estou livre, fui perdoado, Preciosa Graça, com os 3D Trio. Hoje estou livre, fui perdoado, Preciosa Graça, com os 3D Trio. Amor. Amor. O pranto ali eu conheci, prostrado em minha dor. Amor. Mas quando vi meu Salvador, meu sorriso então voltou. Ao me ajudar, eu enxerguei os cravos em suas mãos. E compreendi que ao me afastar, quebrei seu coração. Preciosa Graça, com os 3D Trio. Preciosa Graça, com os 3D Trio. Amor. Preciosa Graça, com os 3D Trio. Amor. Hoje estou livre Fui perdoado Preciosa graça do amor Foi lá na cruz que a sua vida Entregou em meu lugar Hoje estou livre Fui perdoado Preciosa graça do amor Do amor E chegamos assim ao fim de mais um programa. Voltamos a marcar encontro novamente para a próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, aqui na Novo Tempo Portugal. Encerramos com o tema de Eunice Ferreira, Saudades de Jesus. Fazemos votos que Deus o continua a abençoar nestes tempos proféticos que vivemos E nunca nos esqueçamos que, sendo este o tempo, então é tempo de louvar. Eu estava no monte E vi Jesus morrer Triste eu pensava Será que o mal irá vencer? Queria tanto exaltar o rei de Israel Mas sem vida Já o descem da cruz Em vez de um trono ele vem para o sepulcro de José Estou tão fraca Estou tão fraca Onde está a minha fé Tenho saudade de Jesus Enseio ver de novo o seu olhar E sentir o seu poder Seu amor Hoje, então, um anjo me contou Cristo já venceu a morte Ressurcitou Minha fé Minha fé se renova A esperança me envolve Ele vive Jesus vive Viva está Ele vive Jesus vive Viva está Ele vive Ele vive Ele vive Viva está